Fala galera de Paraíba e região, galera de Mulungu, alô meu parceiro Del Ferreira, aqui é Juno Peixoto na voz Bota pra tocar meus sucessos aí, um beijo no coração de cada um de vocês Se na cama cê não faz amor, você é a bela, tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro, cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos, se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro, cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos, se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Antes de você piscar, sua roupa já vai tá descendo Celular tocando, eu erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dor Mas como é que não é se o seu beijo mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você é a bela, tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro, cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos, se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro, cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos, se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Antes de você piscar, sua roupa já vai tá descendo Eu vou te ver, 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 eu Obrigado.